Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como instalar o Roblox no computador. Pode ser Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, vai funcionar em qualquer Windows, beleza? Bom, vocês vão primeiro abrir o navegador de vocês, vou abrir o meu aqui, né? Geralmente o que é mais popular aí é o Chrome, né? O navegador aí que é mais utilizado. No meu caso aqui ele não é o Chrome, mas o procedimento vai ser praticamente o mesmo, beleza? Vocês vão fazer nessa barrinha aqui de endereço que de vocês aí também vai ter. Vocês vão digitar roblox.com, desse jeito aqui ó. Vocês vão dar um Enter, vai cair aqui na página do Roblox, beleza? Aqui o que acontece? Aqui ele vai pedir pra você fazer um cadastro, só que se você tiver já uma conta, se você lembra a sua senha e tal, você clica aqui em entrar. Se você não lembra a sua senha, mas você consegue entrar no seu e-mail que você colocou, você pode recuperar a sua senha clicando aqui, envia-me um código único por e-mail. Ou às vezes você pode até utilizar o seu celular aí pra receber o código, se ainda for o mesmo que você, se for o mesmo celular que você cadastrou na sua conta. Às vezes as pessoas mudam de número, então cada caso é um caso. No nosso caso aqui a gente vai pegar desde o começo, tá? Vamos entrar aqui ó, a gente vai pegar aqui, escolher uma data, né? Vamos colocar aqui no dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, vamos colocar aqui 2.000. 1º de janeiro de 2.000 então, né? Cadê? 2.000 tá aqui. Vamos inventar um nome aqui, né? Beleza, tá aqui ó, Rob Classic Lute, tá? Tem que ser um nome exclusivo, às vezes, se já tiver ele vai acusar aqui, então tem que ser um nome que não tem ainda, tá? E a senha, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra ver se ele, pra ver se ele aceita. Não sei se ele aceita a senha fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah não, tem que ser de 8 caracteres, 7, 8. Criar uma senha mais complexa, é como eu imaginei, ele não deixa. Então vamos colocar aqui ABCD, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai aceitar. ABCD, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar a letra maiúscula, ABCD, 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui. Colocar o mesmo nome de Rob Classic Lute, 2023. Agora foi, Rob Classic Lute, 2023. Beleza. Tá, e aqui vocês veem que é o gênero, né? Se vocês for garota, escolha aqui a garotinha. Se for menino, escolha essa aqui. Beleza, no meu caso, vamos escolher aqui do garotinho. Tá, vamos aqui então agora em cadastrar-se. Vocês vão clicar aqui. Vocês podem inclusive salvar no navegador, né? Ele vai pedir pra salvar aí. Deixa eu colocar, deixa eu salvar aqui. Embora a gente vai roubar minha senha aí, porque eu deixei disposta, né? Mas, enfim. Então, beleza. Tá aqui, ó. Agora o que você vai fazer? Bom, é importante que vocês coloquem um e-mail aqui, né? Ou um telefone, porque caso vocês queiram recuperar, tá? É possível recuperar depois. Tá? Então é importante colocar. Vamos ver se... Como eu tô fazendo um tutorial só, vamos clicar aqui, né? Em um joguinho. Eu não vou colocar. Vamos ver se ele vai deixar avançar, tá? Caso não for preciso. Daí, caso não der pra avançar, a gente volta. Vamos clicar aqui no Play. Vai aparecer que o Roblox está carregando. Prepare-se. Beleza, agora a gente vai clicar na opção aqui, ó. Baixe e instale o Roblox. Vamos clicar então pra fazer o procedimento. Beleza, ó. Ele mostra a janelinha aqui. E a gente clica em salvar agora, né? Vamos lá. Então já salvou aqui, ó. Vou lá na pasta. Vou aqui mostrar na pasta. Tá? Então ele tá aqui. Eu vou dar dois cliques nele. Beleza. Vai começar aqui, ó. Instalando o Roblox. Vamos aguardar agora. Beleza, pessoal. Ele me apareceu essa tela aqui, ó. Como a gente já criou, né? Vamos lá então. Vamos clicar aqui em entrar agora, né? Então tá aqui, ó. Agora o mesmo que a gente criou aqui, a gente vai colocar aqui, né? Beleza. Vamos colocar aqui a senha. Vamos entrar. Aí beleza. Ele já vai começar aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos entrar aqui em algum jogo, né? Um jogo qualquer. Vamos lá. Vou dar um clique no play aqui. Beleza, pessoal. Então tá aqui, ó. Funcionando. Como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui, né? Vamos lá. Então tá aí, funcionando. Tá? Inclusive eu posso aqui, ó. Dar uns roleiros aqui, né? Opa. E daí, meu garotão. Como é que você tá? Tudo bem com você? Aí, ó. Beleza, então, pessoal. Então é isso aí. Espero aí que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha te ajudado. A gente vai ficando por aqui. Beijo do negro. Beijo do negro.